Vamos encerrar a hidrostática. Falando do empuxo, da lei de Arquimedes, ou princípio de Arquimedes, pode-se usar os dois termos. De qualquer maneira, nós vamos nos referir ao princípio de Arquimedes. Na verdade, o que Arquimedes descobriu é uma força da natureza. A força é exercida por um fluido quando um objeto está nele inserido. De forma que esse princípio de Arquimedes foi enunciado ainda na Antiguidade. A descoberta dessa força. É sempre bom falar de Arquimedes. Certamente um dos maiores matemáticos na história da humanidade. Certamente o maior na Antiguidade. É o que dizem muitos historiadores. Mas o Arquimedes não era só matemático, não. Ele era físico e cientista. Mas ele lidava com temas que hoje em dia realmente pertencem ao domínio da física. O Arquimedes escreveu várias obras, de forma que algumas da matemática pertencem ao domínio da matemática. Como, por exemplo, as espirais. E também do ponto de vista da física, ele chamou atenção para o centro de gravidade. O centro de gravidade. Hoje em dia, chamamos o centro de gravidade de centro de massa. Mas pode-se usar centro de gravidade sem nenhum problema. Mas o que eu acho interessante do Arquimedes é que ele não era só teórico. Ele era experimental. E isso é fantástico. São poucos os cientistas. Newton pertencia a essa categoria de teóricos importantes. E também muito ligados à experimentação. Eu, temos vários exemplos, né? Mas o Arquimedes era experimental. Então, ele tinha métodos para se determinar o centro de gravidade. Pendulando um corpo, passando uma linha reta, depois por um outro ponto. É muito interessante. De forma que, mas ele também se tornou muito importante por conta do tal do princípio da alavanca. Na verdade, é um estudo bastante importante. E também lidou com a questão do equilíbrio dos corpos. Além de ter sido um dos maiores matemáticos da antiguidade. Ele é inventor do parafuso, que tem muitas aplicações. Esse tipo de parafuso de Arquimedes. Ele também construiu artefatos militares. Esse aqui é um espelho que lançava luz sobre os inimigos. Que, no caso, para azar do Arquimedes e de Siracusa, eram os humanos. Porque os humanos acabaram conquistando Siracusa. E, na invasão, morreu Arquimedes, que foi uma grande perda, na realidade. Um soldado inadvertidamente matou Arquimedes. E, claro, essa construção maravilhosa da espiral, de uma função, que se escreve, às vezes, sob essa forma. Mas, alguns acham que Arquimedes foi o precursor do cálculo. Porque ele tinha um método chamado de exaução para calcular a área sob uma parábola. Dividindo em várias áreas menores e somando e efetuando a soma. De forma que alguns acham que esse princípio ou método da exaução seria o precursor do cálculo diferencial integral. Não sei, isso é uma questão de visão. Não entro nessa discussão. Mas, de qualquer maneira, que era um método bastante interessante. Muito bem. A história é a seguinte. O rei estava desconfiado do seu Orívis e queria que o Arquimedes resolvesse um problema para ele. Seria a sua coroa feita de ouro puro? Ou era só um banhozinho na superfície? Então, entregou esse problema para o Arquimedes. Veja só, o rei tinha tanta confiança no Arquimedes, que colocou até mesmo uma questão aparentemente comezinha como esta. Mas, por aí, era importante. De qualquer maneira, veja bem. O fato é que alguns dizem que ele estava na banheira. Isso não importa. O fato é que ele colocou a coroa num líquido, certamente água, e percebeu exatamente isso que a gente está vendo aqui. Veja, o peso, ele verificou isso. Olha, o peso da coroa, quando no ar, antes de inseri-la na água, é maior do que o peso da coroa na água. Está aqui, olha. O peso da coroa é menor quando inserimos a coroa na água. Foi isso que ele percebeu. Alguns dizem que ele estava numa banheira quando ele percebeu isso. Deve ter colocado a coroa na água. Bom, não importa. O fato é que foi essa experiência que ele fez. E o que ele verificou é bastante simples. É que o peso aparente, o peso aparente, era menor na água. E dizem que o Arquimedes teria saído nu, gritando pelas ruas, Eureka, Eureka, Eureka. Eureka passou a ser, na verdade, sinônimo de descoberta. Porque era isso que ele estava anunciando. Descobri, descobri, descobri. Eureka passou a ser sinônimo de descoberta. Muito bem. Mas, ele anunciou uma lei. Eu estava dizendo que lei, para mim, ou princípio, é indiferente. E essa lei, que ele acabou se dando conta experimentalmente, fez várias experiências, Ele percebeu que qualquer objeto que esteja submerso ou parcialmente, Ele não precisa estar inteiramente submerso, em um líquido, ele sofre. Mas, na verdade, também vale para um fluido qualquer. Na verdade, aqui eu colocaria um fluido qualquer. Porque pode ser no ar também. Pode ser no ar. Então, de um fluido, estamos estudando mecânica dos fluidos. De um fluido, sofre a ação de uma força vertical, de baixo para cima. E essa força, ela tem um nome chamado de empuxo. Isso é empuxo. O módulo dessa força, ela é igual ao peso do líquido que ela desloca. Está aqui. Está aqui. Mas, como é que eu calculo o peso do líquido deslocado? É dado pelo produto da densidade do líquido, vezes o volume do líquido deslocado, vezes g. É simples, é bastante simples, a expressão para essa força. Essa força, então, recebe o nome de empuxo. Então, lembrando as principais características, essa força, ela é sempre dirigida para cima, quando nós temos um corpo que nós colocamos numa superfície qualquer. Aqui, eu estou falando, então, da água. Então, se ele está imerso, submerso, surge a ação dessa força, conhecida como empuxo. Essa foi, então, a grande descoberta de Arquimedes. A gente pode entender essa força quando eu considero um cubinho dentro da água, uma figura geométrica simples. Se não, a coisa passa a ser um pouco mais difícil. Então, se eu considerar um cubinho ou um cilindro imerso na água, é fácil de entender. Aí é muito fácil de entender. Por quê? Veja só, o que acontece? Por que surge essa força para cima? Por quê? Olha só. Aqui, aqui, a pressão é maior do que aqui. Pronto. Já basta isso para entender. Basta isso. Por quê? Porque se a pressão é maior aqui embaixo, a força por unidade diária é maior. Então, a força exercida sobre essa parte de baixo, A força exercida sobre essa parte de baixo é maior do que a força exercida pela parte de cima. Consequentemente, essa força ganha. É isso. E impulsiona o cubinho para cima. Mas vamos entender isso, então, da seguinte forma. A pressão aqui, poderia chamar esse ponto aqui de B, menos a pressão no ponto A. Então, vamos chamar esse aqui de A. E B embaixo. Então, é igual a Rho vezes G vezes H. Agora, veja, o empuxo é igual à diferença dessas duas forças. A força F1 para cima e a força F2 para baixo. Mas a força F1 para cima é maior. Por quê? Porque a força é igual à área. A área é a área do cubinho, essa área A, que está indicada aqui por S, mas eu poderia colocar A. Então, é igual à área, não importa, é igual à área, vezes P1 menos P2, mais P1 menos P2, nós já sabemos, é igual a Rho. Mas Rho aqui é a densidade, é isso que seria bom a gente reforçar, Rho aqui é a densidade do líquido. Porque eu estou relacionando a pressão no interior do líquido, ou no interior do fluido. O fato é que essa densidade, que é a densidade do líquido. Agora, se eu dividir a pressão pela área, eu vou obter a força. Então, agora eu tenho o seguinte resultado. P1 menos P2 é igual a Rho G H, substituo aqui e obtenho isso. E que o empuxo, a conclusão é a seguinte, o empuxo é igual a Rho vezes G, vezes a área, vezes a altura. Mas H, altura, vezes a área aqui, vezes a área, é o volume, é o volume, é o volume. Portanto, o volume, volume está aqui, volume do fluido deslocado, claro. Mas, nesse caso aqui, o volume do fluido deslocado, como ele está inteiramente submerso, Então, o volume do fluido deslocado é igual o volume do objeto. Mas, se ele estiver parcialmente, não. Essa é a diferença. Muito bem. De forma que aqui tenho, então, a famosa expressão de Arquimedes, que a gente está deduzindo a partir das leis mais gerais. Veja que aqui, tanto posso pensar em princípio como em lei. Porque, na realidade, eu tenho aqui considerações sobre diferenças de pressão e faço uso da lei de externo. Se bem que o que o Arquimedes fez, a rigor, foram experiências. O resultado dele é um resultado experimental, como o grande experimental que ele é. Então, vamos aqui verificar a questão do peso aparente a partir deste vídeo que vamos assistir agora. Então, eu tenho três potes iguais, porém com massas diferentes. Então, se eu pesar ou medir a massa... É 1,2 quilogramas, não é isso? É, mais uma. 1,245, não é? É gramas. Então, esse é o peso do ar. Na verdade, tem um empuxo do ar também. Tem, tem, exatamente. Mas é muito pequeno. Muito pequeno, exatamente. Porque a densidade do ar é muito pequena e o empuxo do ar. Exatamente. Bom, o que nós vamos fazer agora, né? O que nós vamos fazer é mergulhar esse pote na água e verificar a nova marcação da massa. Nós vamos ver aqui que ficou... 0,660. Nossa, reduziu a metade, Cláudio. Exatamente. Então, o ideal seria comprar tomates imersos na água, né? Porque você leva uma grande vantagem. Ok. Então. Muito bem. Agora, nós vamos assistir um outro vídeo que comprova experimentalmente o princípio de Arquimedes. A gente pode mostrar, através de experimentos simples, né? Que a força de empuxo, pelas deduções das fórmulas, é igual ao peso do líquido que foi deslocado. Então, como que um navio feito de aço, de ferro, sendo que o ferro é mais pesado que a água, como que ela boia, né? Como é que é possível uma coisa mais pesada do que a água, quer dizer, a densidade maior do que a da água, ela boiar? O fato é que, como o empuxo, a força de empuxo, depende do peso do líquido que foi deslocado, quanto mais líquido eu desloco, mais força de empuxo eu vou ter. Então, qual é o segredo? O segredo é aumentar o volume do líquido que foi deslocado. Então, no caso de um barco, eu fiz esse barquinho com massa de modelar, eu aumentei a superfície disso, aumentei o volume disso, então ele vai deslocar uma quantidade de água muito grande. Então, dá até para colocar um bonequinho em cima, um navio, por exemplo. Então, você está ilustrando como funciona um navio, quer dizer, qual o princípio por detrás do funcionamento de um navio, como ele, na verdade, boia, né? Exato. Agora, se eu pegar essa massa de modelar e diminuir o volume dele, o volume do líquido que ele desloca, consequentemente, vou diminuir o empuxo. Então, quer dizer, não estou alterando a massa, o peso disso continua o mesmo. Porém, ele vai deslocar uma quantidade de água muito menor, né? E com isso ele afunda. Ou seja, o empuxo depende da quantidade de água que ele vai deslocar. É, agora o volume de água deslocado foi pequeno. Então, ele não deu conta de se equilibrar com a força peso, né? Porque sempre você tem as duas forças, né? A força peso e o empuxo. Aqui o empuxo, ele existe, né? Quando colocado dentro do líquido, mas ele não consegue se equilibrar com a força peso. Ele desloca pouca água, né? Exatamente. Então, um segredo, né? Para você, se você não sabe nadar, uma coisa é tentar boiar. Então, qual é o segredo? Se você está nessa situação aqui, muitas vezes a pessoa afunda, né? Afunda, sobe um pouco, afunda, né? Porque a densidade do corpo humano, ele é um pouquinho maior que a densidade da água. Então, a tendência dele é afundar. Então, qual é o segredo para você aumentar a força de empuxo para aquele boy, por exemplo? É deslocar a quantidade de água maior possível, né? Aumentar o volume de água deslocada. Então, um dos segredos é a pessoa deitar de costas e afundar a cabeça dele também, né? Deixa só o nariz e a boca do lado de fora. Você aumenta, então, o empuxo, porque você aumentou o volume do líquido que foi deslocado. Você mergulhou na cabeça, né? E outra dica é manter a calma e estufar o peito, encher de ar, aumentando o volume do líquido deslocado. Então, nesse caso, ele consegue boiar, mantendo a calma. Se você estiver nervoso, lógico, os músculos vão se contrair, vai diminuir o volume do líquido deslocado, e ele pode afundar. Uma coisa que a gente pode mostrar, por exemplo, usando esse potezinho aqui com mercúrio, né? Então, aqui tem o mercúrio, que é um líquido... Uma densidade de 13 vezes, quase 14 vezes maior do que a da água, né? Exatamente. Um pouquinho de mercúrio que tem, então, já é suficiente para fazer essa garrafinha afundar até esse nível aqui, né? Então, nessa situação, o empuxo está maior do que o peso, então, ele consegue, então, boiar. Agora, eu mantendo o mesmo peso dele, abrir e amassar um pouquinho a garrafa, o que eu estou fazendo agora? Diminuindo o volume do líquido que foi deslocado. Ele vai afundar agora, né? Ele vai afundar. Interessante. Uma demonstração simples, né? Simples. Dessa regra aí, né? É, do volume do líquido que for deslocado. Agora, vamos a um resultado teórico mais geral. Eu deduzi pensando num cilindro ou num cubo, não importa. Essas figuras geométricas simples é mais fácil a gente deduzir, né? Agora, o problema é quando nós temos um objeto, não como um cubo. Eu fiz, no caso do cubo, né? Mais um objeto qualquer, com uma forma qualquer. Bom, aí a coisa é mais complicada, um pouco, né? Mas é possível. Fazendo uso do cálculo, do cálculo avançado. Eu só sei fazer isso com cálculo avançado. É mais para os estudantes entenderem, muitas vezes, a relevância do cálculo, né? Então, eu tenho aqui, no interior de um fluido, um objeto qualquer, qualquer, qualquer forma geométrica, né? Com buraco, sem buraco, não importa. Agora, nós vamos lançar mão da expressão que nós apresentamos antes, né? Veja, o que eu quero chamar a atenção aqui é para o seguinte. Eu estou calculando aqui a força como resultado do objeto estar imerso num fluido, né? E pode ser um fluido qualquer, né? Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, para o seguinte, DA é o elemento vetorial de área. E esse DA, ele é sempre perpendicular à superfície, né? Em cada ponto, em cada ponto. E ele aponta para fora. Mas a força, na realidade, exercida sobre esse objeto é uma força para dentro do objeto, né? Por isso que tem esse sinal menos aqui, né? De forma que essa aqui é a força que a gente está querendo calcular, né? E essa força é igual a uma integral de superfície. Eu quero chamar a atenção para o fato de que, às vezes, a gente indica integral de superfície assim, mas, às vezes, e isso também está em vários livros, textos, né? Também se indica assim. Então, muito cuidado. Aqui estamos indicando assim. Mas é, na verdade, uma integral de superfície. Porque eu estou somando a força sobre cada elementozinho de superfície, DA, né? De forma que P vezes DA é DF, né? Um elementozinho da força resultante da pressão aplicada a essa área infinitesimal. Agora, vem aqui um resultado do cálculo integral, né? Mas, do cálculo 3, do cálculo avançado, é que a integral de superfície de PDA, né? Ao longo de uma superfície, é igual à integral de volume. Sim, do volume. Esse volume V aqui é o volume delimitado por essa superfície. Esse é o volume V aqui. Do gradiente de P de V. É isto, né? É isto. Fazemos uso e agora vamos deduzir aquela expressão de uma forma bastante geral. É como dissemos antes, né? Aquele teorema, na verdade, ele é geral para uma integral de superfície de uma função escalar. E é igual à integral de volume do gradiente da função. É o resultado do cálculo. Portanto, de novo, a gente vê que a pressão, agora, o gradiente de pressão passa a ser uma força por unidade de volume. É isso que eu gostei, né? Então, a força é igual à integral de volume do gradiente da pressão sobre o volume. Porque o gradiente de P é a força por unidade de volume. Muito bem, então, é esse o resultado. Agora, vamos ao caso bastante simples, né? Que é este, no qual o gradiente da pressão é igual a menos... O gradiente da pressão é igual a Rho vezes G. Agora, agora, eu estou usando aquelas equações e substituo aqui. Mas G é constante? G é constante. G é constante. Está aqui. G, o Rho, Rho dv é igual à massa. É isto, a massa do fluido contido naquele volume V. Pronto. Força de empuxo é igual a menos G, né? Menos G, mais G é igual a menos GK. Mas, consequentemente, eu obtive tudo aqui. Eu obtive o módulo da força de empuxo, obtive a direção da força de empuxo, o sentido da força de empuxo, e não fiz referência ao cubinho, ao cilindro. Isso aqui é bem geral, uma expressão bem geral. Ou seja, é só para os estudantes se sentirem seguros do fato de que realmente a gente pode provar a lei de Arquimedes, o princípio de Arquimedes, para uma forma arbitrária do corpo que estamos considerando. E obtemos basicamente a mesma lei. É claro que tem muitas aplicações. Objetos boiam na superfície de um líquido. Precisamos exercer uma força sobre ele, para que ele fique completamente submerso. Alguns objetos, como disse antes, boiam, outros afundam. Mas, veja, mesmo quando afundam, eles estão sob a ação da força de empuxo. E é claro que sabemos hoje de muitas aplicações. Aqui eu estou ilustrando a força do empuxo, para explicar como é que funcionam os balões. É claro que aqui a gente precisa colocar no interior de um balão um gás que seja mais leve do que o ar. Senão, claro, ele não vai flutuar. Então, é uma outra grande aplicação, porque agora nós já estamos falando de empuxo associado à força sobre objetos colocados ou inseridos num fluido. Um fluido qualquer, que pode ser inclusive esse grande fluido acima de nós. Obrigado. 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 Obrigado.